A máquina de cartão Samap Total é um dos modelos mais completos da Samap. Essa maquininha imprime o comprovante de vendas, não tem aluguel nem mensalidade, aceita pessoa física e jurídica, além de possuir uma das menores taxas do mercado. Mas antes de continuar, na descrição desse vídeo fixado nos comentários, tem um link com mega desconto em todas as maquininhas da Samap. Continuando, a máquina de cartão Samap Total não precisa do celular, tem bateria com duração de aproximadamente 24 horas, vem com um chip com plano de dados 3G gratuito, mas você também pode se conectar a uma rede Wi-Fi que você tem acesso. Agora, falando das formas de pagamento, essa maquininha aceita vendas com cartões chip no crédito e no débito, venda por aproximação, QR Code, Pix, link de pagamento e o Tap2Pay através do aplicativo. E falando no Tap2Pay, essa é uma ferramenta gratuita da Samap que transforma o seu celular em uma maquininha de cartão e suas taxas são iguais às taxas das maquininhas, taxas essas que eu vou mencionar ainda nesse vídeo. Inclusive, é importante mencionar que o Tap2Pay da Samap está disponível tanto para Android quanto para iPhone, porém, ele só vai funcionar se o seu telefone tiver a tecnologia NFC. Valendo reforçar aqui que o Tap2Pay é gratuito e você consegue ter acesso a ele, tanto adquirindo uma maquininha, que inclusive eu vou deixar o link de desconto na descrição desse vídeo, quanto fazendo só o pedido dele. Você tem a opção de pedir só o Tap2Pay, também pelo link que está na descrição desse vídeo, sem precisar de comprar uma maquininha. Sobre as bandeiras, a Samap Total aceita as bandeiras Master, Visa, Elo, Hipercard, Hiper, Amex, VR e Ticket, porém, para aceitar VR e Ticket, é necessário que você tenha um CNPJ com classificação de alimentação ou refeição. Agora, falando da maquininha em si, a primeira coisa que você precisa fazer quando você recebe a sua Samap Total é a ativação dela. Para ativar a sua maquininha Samap Total, primeiro você precisa ligá-la e para isso, basta apertar e segurar o botão Anula por alguns segundos. Uma vez que a maquininha ligou, a tela que você vai visualizar é essa daqui, e aqui você vai apertar a tecla Entra para dar início ao processo de ativação. Nessa tela é solicitado o código de ativação, e para ter acesso ao código de ativação, basta acessar o aplicativo da Samap com o seu login e com a sua senha. Dentro do aplicativo, você vai aqui nesse homenzinho na parte superior, depois você vai em Leitor de Cartões, e aqui você já visualiza na parte superior o código de ativação. Inclusive, é importante mencionar que esse código é pessoal, ou seja, você precisa acessar o aplicativo com o seu login e com a sua senha e inserir o seu código de ativação. Uma vez que você inseriu o código de ativação e confirmou com a tecla Entra, a sua maquininha já é ativada e está pronta para fazer a primeira venda. Inclusive, essa primeira venda é recomendada que seja no valor bem baixinho, já que se trata de uma venda teste. Por esse motivo, eu vou digitar aqui na tela inicial o valor de 1,50 apenas, vou confirmar e nessa próxima etapa é perguntado qual é a função da venda que você deseja fazer. Nesse caso aqui, a gente tem crédito, débito, Pix ou Caixa Tem. Eu vou selecionar a função débito, então eu posso apertar a setinha para baixo, mas eu também poderia apertar aqui o número 2. Eu vou confirmar aqui e agora vai pedir para a gente o aproximar ou inserir o cartão do nosso cliente. Nesse caso aqui, vai ser uma venda por aproximação, então eu vou aproximar da tela da maquininha, ela vai dar um bip informando que o cartão foi reconhecido e a transação vai ser finalizada. Agora, vamos imaginar que você deseja estornar alguma venda. Para isso, basta vir na tecla Menu e selecionar a opção número 2 referente a estorno. Agora, você vai aproximar ou inserir o cartão do cliente, precisa ser o mesmo cartão que ele utilizou para comprar um produto com você. Nesse caso aqui, eu vou aproximar o mesmo cartão que eu utilizei anteriormente. E aqui, você vai selecionar a venda que você deseja estornar, basta apertar a tecla Entra que essa venda já vai ser estornada. Para finalizar, falando de taxas, a Samap tem uma taxa de 1,35% no débito, 3,1% no crédito à vista e 12,9% no parcelado em 12 vezes, nas bandeiras Master e Visa com recebimento em um dia útil. Porém, você também tem a opção de receber no mesmo dia com essa mesma taxa, caso você opte por receber as suas vendas através da conta digital da Samap, ou Samap Bank, valendo mencionar ainda que na Samap não exige mínimo de venda mensal, ou seja, independente do quanto você vende, a sua taxa continuará sendo S. Enfim, o vídeo é somente isso, valendo lembrar que na descrição desse vídeo é fixado nos comentários, tem um link com mega desconto em todas as maquininhas da Samap, e caso você tenha alguma dúvida que eu não citei nesse vídeo, fique à vontade para deixar aqui nos comentários, vai ser um prazer poder te auxiliar. Muito obrigado por assistir o vídeo até esse momento, já deixo para vocês um beijo, um forte abraço, e até a próxima!